E foi um final de semana muito forte. Pastor Israel, não sei se está por aí, ele disse que eu devo ter comido muito frango. Eu relutei bastante para participar desse encontro com Deus. Eu vi familiares meus participando, meu filho, minha esposa, o Gênero, meus outros. Parentes. E me convidavam. E eu disse assim, na próxima eu irei. E aí Deus colocou meu coração essa semana passada. E fiz uma surpresa para eles. Falei, eu vou nesse encontro. E não me arrependo. Eu sei que eles também ficaram emotivos de me verem participando. Agradeço muito a Deus. Eu pude me abrir. O meu objetivo, ou o objetivo do encontro foi alcançar. Eu fui à cruz. Perante a cruz. Eu me abri. Eu me confessei. E acho que Deus tem me perdoado. Estou bastante feliz. E eu disse hoje. Quando eu chegar lá em igreja. O meu dia será completo com o momento de olhar para os meus familiares que eu estou olhando agora. E puder falar para eles assim. Eu amo vocês. Vocês fazem parte importante da minha vida. Todos vocês. Muito obrigado. Eu agradeço também todo o grupo de apoio da igreja. O pastor. O próprio bispo João Carlos. Que uma pessoa também bastante alegre. Toda hora está sorrindo. Foi assim maravilhoso. Todos esses momentos que eu passei. Esses dois dias e meio. Do encontro com Deus. Eu gostaria de estender esse convite. A quem ainda tenha dúvidas. Se é importante participar. Que eu faça. Que é importante. É muito bom. É colossal. E tenha uma palavra. Obrigado. Glória a Deus. Amém. 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 Amém.